Bom, gravar um vídeo, a tela do computador, é muito importante para vídeo-aulas, para reuniões, para cursos. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que você pode gravar a tela do computador. Vamos lá ver. Você vem aqui na internet, você precisa de uma ferramenta chamada OB Studio. Baixar ela é muito simples. Entra no site, clicou aqui em baixar instalador, fez o download, aqui, ele vem para a pasta, você clicou, clica em instalar, vai avançando, depois que instalar, você vem em OB Studio, ele instalou essa ferramenta aqui. Então, você volta para entrar. Pronto. E eu quero que você foque aqui, deixa eu apagar aqui, nos menus, que é bem simples de operar. Aqui, a gente tem as cenas, as fontes e as configurações. Iniciar a gravação, modo estúdio. Então, a gente só vai trabalhar com esses três menus. A primeira coisa que você tem que fazer é para onde vai o vídeo que você está gravando. Então, você vem aqui, configuração. Vai lá em saída. Qual o formato do seu vídeo. Aqui, a gente pode gravar FLV, MP4. A gente utiliza aqui, geralmente, MP4. E aqui, o caminho da gravação. Então, posso botar aqui, na área do trabalho. Selecionar a pasta e dou um OK. Configurando a saída do vídeo, a gente agora vai buscar as fontes de informação. O que é que vai aparecer aqui, quando a gente iniciar a gravação. A primeira coisa que a gente quer é captura da tela. Então, eu posso botar aqui, captura da tela do PC. Captura tela PC. E dá um OK. Veja que aqui, ele pergunta qual é o monitor. Eu só estou usando um monitor. E dou OK. E ele aparece, minha tela aqui, várias telas, porque ele vai iniciar a captura. Para colocar a webcam, eu venho aqui, novo. E posso botar aqui, aqui eu tenho várias opções. Posso botar texto, posso botar um texto específico que ele aparece em um determinado momento no vídeo. Mas, o que eu quero agora, é o dispositivo de captura de vídeo. E webcam. Coloquei. Ele aqui não vai aparecer, porque ele já está sendo gravado por outro. Botei OK. E ele ficou aqui, webcam e tela do PC. Deixa eu ir para outro software aqui, que eu vou mostrar. Ele é aberto. Pronto. Aqui, a webcam, eu posso selecionar o melhor lugar para onde eu vou colocar ela. Para gravar. Eu vou colocar aqui, porque como eu estou fazendo essa explicação aqui, eu não quero que atrapalhe os menus que eu vou explicar. Depois que você fez tudo isso, eu venho aqui, iniciar a gravação. Aqui está para a gravação, porque eu já iniciei a gravação. Iniciar a gravação. E eu posso, por exemplo, fazer minha apresentação de trabalho. Aqui normal. Se eu for usar aqui a caneta, eu posso trabalhar aqui normal. Destacar. Fazer minha apresentação. Enfim. E, quando terminar, sair aqui da minha tela. Quando terminar, venho aqui no OB Studio e boto parar a gravação. Quando cliquei em parar a gravação, ele foi aqui para a área de trabalho e fica o vídeo. Vamos ver se dá para rodar. Bom, gravar o vídeo, a tela do computador, é muito importante. Para vídeo-aulas, para reuniões, baixar o instalador. Fez o download. Muito legal. Ok? Dá pausa aqui. É o vídeo que eu estava fazendo agora. O mesmo vídeo que eu estava fazendo.